O Encena desta semana é especial também, falando da Páscoa. A gente recebe um grupo de teatro que há mais de 20 anos emociona munícipes de Morada Nova e todos da região do Vale do Jaguaribe. Quer saber que grupo é esse? O que é que a Paixão de Cristo este ano traz de especial? Fica com a gente que o Encena começa agora. Paixão de Cristo 2023 Morada Nova, a terra da fé, mais uma vez será palco da mais bela história já contada em toda a humanidade. Paixão de Cristo, o espetáculo da vida. Uma grandiosa produção artística. Ensenada há 20 anos, por dezenas de atores e atrizes e diversos profissionais da terra da paixão. Dias 6 e 7 de abril, às 19 horas, no Estádio Municipal Pedro Eymar. Entrada gratuita. Venha encher seu coração de paz, amor e esperança. E quem está aqui com a gente são alguns membros da Associação Cultural Anjos da Arte, lá de Morada Nova. Eu recebo o diretor do grupo, Ferreira Filho, e o produtor, Luiz Neto. Sejam muito bem-vindos. Ferreira, mais de 20 anos de história, né? Isso. A Paixão de Cristo, de Morada Nova, hoje, ela é referência, não só na cidade, mas no Vale de Aguaribe, pela sua belíssima história que nós, anos após anos, estamos galgando na cidade. Um projeto que começou no ano 2003, a convite de também um ex-diretor do espetáculo, na década de 90, realizado na Morada Nova. E passou para mim essa missão de voltar às encenações da Paixão de Cristo, em Morada Nova. E, na época, o nosso grupo, muito pequeno, era algo que a gente tinha até um pouco de seio, pela história, pelo trabalho que existia no passado. Mas, ano após ano, o projeto vem, de certa forma, conquistando os espaços, vem crescendo na cidade, a ponto de hoje estarmos celebrando 20 anos de histórias com muitos motivos para celebrar. É um lindo espetáculo, é uma belíssima história, que tanto enaltece a nossa cultura de Morada Nova, do Vale de Aguaribe, como é todo. Luiz, esse ano, a Paixão de Cristo tem uma mensagem diferente, né? Isso mesmo. Falar da Paixão de Cristo, edição 2023, que, inclusive, tem como lema, né? Tudo está consumado. É falar sobre as diversas etnias, os diversos povos que existem, e não tem como falar disso sem antes falarmos de nós mesmos. Então, a imersão que o espetáculo convida para você que irá nos assistir vai ser refletir mesmo até que ponto eu me encontro dentro dessa história. No ano de 2023, nós trazemos a público um Cristo e uma Maria negros, né? convidando a população a refletir sobre o genocídio que é instaurado sobre essa população, sobre o que acontece nos becos, favelas e periferias da vida. Nós temos uma pegada social de muitos textos reflexivos, convidando as pessoas a refletir. Cenas como a Santa Ceia, nós falamos dos povos e anomanes, levantando essa perspectiva dos 33 milhões de brasileiros que estão em situação de extrema pobreza e tantos outros assuntos. E é válido destacar que o grupo hoje, o espetáculo acontece com uma média de 150 integrantes, né? E quem são, Luísa, esses 150 integrantes? Nós temos desde o agricultor, ao auxiliar as serviços gerais, até o mestre, até doutores dentro do grupo. Então, são pessoas que ali, na troca de saberes e fazeres, estão construindo e fazendo resistir à arte no interior do Estado. Deixa eu te perguntar uma coisa, Ferreira. O espetáculo acontece nos dias 6 e 7 de abril e vai contar com a presença e a expectativa de 5 mil pessoas, é isso? Isso. O espetáculo, ele hoje é ensinado num espaço público, que é o Estádio Municipal Pedro e Margem, justamente por ser um espaço amplo, que acomode bastante espectadores, porque, na época em que o espetáculo surgiu, que foi em praça pública, ele se tornou gigante demais para o espaço, que, mesmo grande, se tornou pequeno para a demanda de espectadores. Então, no Estádio Municipal Pedro e Margem, ele comporta, em média, 7 mil pessoas, mas o espetáculo, em arquibancadas separadas, nós colocamos nessa média de espectadores nas duas noites de encenação. Então, é um espetáculo que arrasta multidões todos os anos em Morada Nova e também no Vale do Jaguarinho, porque ele cresce, à medida que cresce, mais pessoas tornam espectadores, tornam apaixonantes da nossa encenação e sempre vão nos prestigiar. Luiz, o tema este ano é Tudo Está Consumado, né? Me fala um pouquinho do tema, do significado. A gente sabe que não vai faltar emoção, né? Mas o que é que vocês planejam passar para o público? Nós voltamos no ano 2022, pós-contexto pandêmico, com o lema de o reencontro, né? E o reencontro, ele foi realmente um momento onde as pessoas se reencontravam com o Cristo, que estava ali no espetáculo, mas também se reencontravam com a pessoa que estava sentada do seu lado, que já estava vacinada, né? E superando tudo isso, a expectativa que nós temos é que esse tudo está consumado, seja, mais uma vez, o reencontro desses povos, a festejar a Páscoa, a celebrar esse momento que é a paixão, a entender a união de todos os povos que estão ali construindo esse espetáculo. Então, tudo está consumado. Fala mesmo da união do grupo, da perspectiva de ressignificar inúmeras coisas, ressignificar o que a gente passou nesse contexto pandêmico e superar cada vez mais, baseado nessas palavras de Cristo, que é tudo está consumado. Ferreira, é um espetáculo para toda a família, para todo o Vale do Jaguari, para todo o Ceará, né? Isso. A paixão, como eu sempre deixo claro em nosso lema de trabalho, é um projeto que acolhe. Sempre estamos a receber artistas. Dentre esses artistas, um dos itens que o Luiz citou é que ele realmente é um espetáculo da família morada novense, onde abriga crianças, adolescentes, mestres, professores, agricultores, vaqueiros, que é a maior tradição da nossa terra, e dessa quantidade de atores, que são em média de 150, são pessoas de diversas comunidades, não somente da sede, mas também dos bairros mais distantes, até mesmo alguns distritos das localidades distantes da sede. Então, sempre nós temos esse lema em nossa associação de acolher. Temos em nossos arquivos, existe como o próprio Luiz Neto, que um dia chegou, meninozinho, adolescente, e hoje mestre já está dando, é professor e tantos outros que passaram por nós, ainda crianças, hoje já são mestres, professores, pessoas que estão aí dando sucesso, fazendo sucesso na sociedade com suas formações, profissões. E isso tudo é lá do nosso lema, de acolher. Isso, para nós, é um motivo de alegria, de orgulho, em ver pessoas que chegaram, crianças, cresceram, e hoje ainda permanecem conosco, abrilhantando o nosso espetáculo, e são destaque na nossa cidade. Antes de passar a palavra para o Luiz, vou te pedir, Ferreira, para, na câmera, convidar as pessoas para acompanharem o espetáculo. A Associação Cultural Anjos da Arte, em seu vigésimo ano de encenação de Paixão de Cristo, tem um convite especial para você, telespectador, não somente da capital, mas de todo o Ceará, para, nos dias 6 e 7 de abril, às 19h, estar presente na Terra da Paixão, como também a Terra do Vaqueiro, Morada Nova, para, junto conosco, assistir e se impactar por duas horas de espetáculo com artistas da Terra do Vaqueiro, uma belíssima encenação. Então, aproveitamos a ocasião para convidar as cidades vizinhas, não somente a capital, os nossos conterrâneos, que moram em Fortaleza, que moram no interior do Ceará, para vir conosco celebrar esse vigésimo ano de encenação da Paixão de Cristo, o espetáculo da vida. No Estádio Municipal Pedrimar, às 19h, entrada gratuita. Luiz, e você, como produtor, não vai deixar a gente na curiosidade, só na vontade de ver, né? Vamos compartilhar, vamos acompanhar um trechinho do espetáculo? Vamos. Então, tem uma das cenas que é muito marcante no espetáculo, que é a Santa Ceia, e tem uma fala de um narrador, que este ano, nós temos um narrador dentro do espetáculo, que ele vai dizer, Cristo põe uma ceia nesta noite e deixa um lugar reservado para você. Então, eu convido você a sentar e assistir conosco esse breve trecho que vai ser a Santa Ceia da Paixão de Cristo de Morada Nova. Muito obrigada aos dois pela presença, e vamos conferir agora até o próximo Encena. Tenho um desejado ardentinho de comer convosco essa Páscoa. Por que não comerei um? Antes da Páscoa Perfeita, aquela que será celebrada no Reino de Deus. Mas, como assim? Muito em breve, serei entregue aos meus irmãos, serei preso e condenado à morte. Vocês não precisam ter medo. Acreditem em Deus. Acreditem em mim também. Sabes o caminho que eu estou seguindo. Não sabemos para onde vai. Como podemos conhecer o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Devíamos ter deixado a cidade. Sim. Saímos de Jerusalém. Ainda estão abertas algumas portas. Podemos sair sem que não nos vejam. Assim, não poderão te prender. todos nós o protegermos. Todos nós o protegeremos. Em verdade, e em verdade, você, um de vós há de me entregar. Nós, um dos nossos, aqui, onde há somente amor por ti, aqui não pode estar o fé do traidor. Esta noite, a indignação e a revolta tem uma conta de vós, conforme está escrito. Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas, mas depois de ressuscitar, irei ter convosco para Galileia. Senhor, eu nunca me revoltarei contra ti, e estarei sempre ao seu lado. Ah, Pedro, Simão Pedro, Satanás te clamou com instância, para de te jurear como tribo. Mas eu roguei por ti, para que nunca te falte a fé. Ainda se que venha me negar, tu, uma vez convertido, permanecerás. Ainda que tenhas de morrer contigo, não te negarei. Eu nunca te abandonarei. Dedicarei a minha vida a ti. Vai mesmo? Eu vou sim. Eu nunca te abandonarei. 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 Obrigado.